Meus queridos alunos, meus colegas professores, profissionais que trabalham na área da educação, que vivem a educação, autoridades, muitas autoridades aqui presentes, cito a Itaipúbio Nacional como exemplo de tantas instituições. Minha vida é dedicada à educação. A educação é a missão de transformar a vida das pessoas. Minha mãe começou há 40 anos com meu pai e eu há 24 anos tenho a grande honra de viver 12 a 14 horas por dia a educação. Aos meus acadêmicos, parte dos acadêmicos que estão a de hoje, tivemos essa magnífica aula com o excelentíssimo ministro Sérgio Moro. Gostaria de falar um ponto que eu acho importante citar nesse momento de solenidade, da entrega de um mais alto grau acadêmico para quem vive no mundo acadêmico, que é a entrega do título de professor doutor Noris Causa. O meu hobby, a minha pesquisa é sobre grupos, entre o indivíduo e o coletivo existem os grupos, grupalismo. O que se viu hoje, quando houve o aceite do ministro em receber o título de cidadão, em 72 horas, 32 instituições, ou seja, 32 grupos disseram sim, e mais 8 empresas, são 40 grupos que disseram sim a uma homenagem, ou seja, ao caminho que o líder está tomando. Isso se chama grupo de pressão. Grupo de pressão ao bem. Grupo de pressão é dar um apoio de tantas pessoas estarem aqui hoje, de tantas autoridades estarem presentes hoje, num momento tão importante, como eu comentei, eu tive a oportunidade de falar rapidamente com o ministro ali dentro, para que Deus lhe desse saúde e força para seguir esse caminho, talvez o futuro ministro do STF, talvez o futuro presidente, ou talvez muitas coisas, mas com muita vida. A minha família, eu acredito que outros, pensarem em situações até em sair, mas a partir de ações, do trabalho, eu imagino o desgaste, a pressão que ele tem diariamente, de opositores, mas ministro, o senhor saiba que tem muita gente do seu lado, muita gente que reza e que trabalha e que discretamente faz com que sua vida usa todos os seus poderes para apoiá-lo. Tenha certeza disso? Nesse momento, eu gostaria de chamar a professora Rosa Gué para fazer uso da palavra em torno da nossa amostra.